Banda de Vassa, Rua Patagônia, Bairro da Penha, Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, Brasil. A tocar, a tocar, vamos marchar, a cantar, a cantar, vamos louvar. A tocar, a tocar, vamos marchar, a cantar, a cantar, vamos louvar. Por a luz, na cruz, por a luz, Jesus, da sua justiça na vida, faça jus, da sua justiça na vida, faça jus, viver bem, querida. Jesus nos ensinou, a saúde, a paz e o amor, santo é Deus e eterno, e o seu tempo é, pura luz para quem tem fé, tanto pra homem quanto pra mulher, Deus é pura luz para quem tem fé.